E aí pessoal, aqui é o seguinte, no nosso computadorzinho aqui, no nosso mini PC, que a gente comprou lá naquela reciclagem, ele tinha 128, coloquei duas memórias aqui de 128, ficou com 256 nesse modelo, ele vem com compact flash, né, que é uma espécie de HD, ele tem uma portinha IDE ali pra, da mesma espessura do IDE de notebook, e aqui é o modelo da placa-mãe dele, vou mostrar aqui pra vocês, aqui é o modelo da placa-mãe aqui ó, é essa Winnet P640 versão 2.0, agora esse outro aqui, eu coloquei 1GB nele, tinha uma memória aqui, coloquei 1GB, e consegui instalar o Windows 98 nele, então tá funcionando aqui, pra vocês verem aqui, só que ele não ficou muito legal não, o mouse, parece que o mouse é meio travado, entendeu? Tá ligando certinho ali, alguns jogos ele não detecta placa 3D, ele realmente é 3D, só que não detecta, mas alguns jogos mais antigos ele funciona de boa. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, ele dá, eu acho que é problema de drive, às vezes ele trava o mouse aqui em alguns segundos, mas eu vou mostrar aqui pra vocês aqui rapidinho o Duke Nuke 3D, rodou bem o Duke Nuke 3D. Eu vou testar aqui também com o Windows XP Lite e vou procurar um Linux pra ele, pra gente colocar nele, talvez pode até ficar legal, né? Ele aceitou uma resolução boa no... ele tá meio quadraquado assim, acho que é questão de drive, mas também coloquei uma resolução mais alta, né? Coloquei 1024 aqui... Tá paginando, mas se baixar a resolução ele fica bom. Então, eu vou testar com o Linux também. Bom, aqui pessoal, tá ali o outro aqui, que eu fiz o Windows 98, esse aqui eu tô usando ele pelo Windows, pelo pendrive aqui, ó, esse Windows Lite, é o Windows Live, né? Então, ele tá até funcionando bem, mas é o Windows Lite, né? Então, ele tem... ele tem... recursos bem... Tá com recurso bem limitado, né? Aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um teste com o Linux E... também vou fazer... posso tentar também o Windows 2000, né? Porque eu fui instalar o XP normal, então o cartão de 1GB dele não dá pra colocar. Ele já dá um erro, né? Falando que não é suficiente. Precisa de pelo menos 1.2GB. Mas aqui, galera, vamos ver o que que a gente faz aqui agora. E aí, pessoal, estamos aqui em andamento a instalação do Windows 2000 Profissional, né? Olha a maneira que eu tô instalando, viu? Tô utilizando aqui uma... USB CD-ROM E aqui, a gente tá instalando no cartão de 1GB, né? Não vai sobrar muito espaço, não, mas... Dá pra gente fazer um teste, né? Detalhe, ele tá com 256 MB, esse daqui. Então, eu peguei as duas memórias 128, coloquei nele. E ali, eu coloquei uma de 1GB. Certo? Pra instalar o Windows 98 nesse aqui, foi uma canseira também. Eu tive que utilizar essa dispositiva aqui, um disco de boot, de DOS, que tem suporte a USB. Aí, após esse suporte, aí eu pude acessar os drives e fazer a instalação. Aí, foi normal. Com o pessoal, instalamos aqui o Windows 2000, só que o cartão de 1GB, terminou a instalação aqui, mas olha aqui, quantos MB de livros tem? Menos de 4 MB. Aí, é difícil, né? Não tem MB nem pro arquivo de paginação. Bom, pessoal, aqui, eu coloquei aqui o Windows Live nesse cartão, né? Ele até que funciona, mais ou menos. Mas, o problema... É porque você não consegue... Dar aí, certificado, quando você vai usar a internet, né? Ele vem até com... Vem até com o Mozilla aqui, mas não é... Tem muito sucesso, não. O site, ele fica pedindo certificado, porque não... Não é mais compatível com... Com o Windows XP. A internet... Apesar que muitos serviços ainda funcionam, mas o YouTube, por exemplo... Em algum site, eles ficam pedindo pra você atualizar o Windows. E o browser também. Como o Windows XP não vai ter mais suporte, né? Não tem mais, então... Fica complicado de utilizar ele por conta dessa falta de suporte, né? Pra memória. Agora, pra emulação, fica tranquilo. Emulação, jogos mais antigos, né? E também eu fui executar alguns jogos aqui, ó. Ele dá isso aqui, ó. Ele fala que não é um... Olha, não executa. Ele não... Tá faltando alguns componentes, né? Fala que não é um programa 1.32 válido. Fecha. Então, aí é complicado, né? Então, vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Mas ficou bem rápido com esse Windows Lite. Vamos aqui fazendo mais alguns testes. Então, pessoal, esse aí, por enquanto, foi os testes nesses mini-PCs. Mas a gente vai colocar agora, a próxima etapa, o Linux, né? Vamos ver. Nós temos que utilizar ele pra alguma coisa aí no nosso teste, beleza? Então, não perca aí as próximas etapas. Se não é inscrito aí e quiser se inscrever, fica à vontade. Se quiser dar um joinha aí, ajuda bastante o canal. E brevemente terá mais episódios sobre esse mini-PC. Beleza? Falou, então. Abraço a todos. E aí, vamos lá. Vamos lá. Obrigado.